Música A gente começou Responde aí, foi na época de faculdade que a gente viu um problema nosso. Pelo fato de ser uma solução onde muitos alunos falam Ah, isso aí tem de graça na internet e ele não entende o conceito ainda, que é organizado, que ajuda ele a poupar tempo, etc. A nossa maior dificuldade de negócio hoje tem sido romper essa barreira inicial dele entender rapidamente o que a gente faz. Não necessariamente comprar, mas ele entender, ativar o que a gente chama. Então ele entender rapidamente o valor do negócio. Eu acho que no começo, seguindo muito uma dica lá do Paul Graham, que é o criador do iCombinator, ele fala, não tenha medo de fazer coisas não escaláveis no começo. Então eu acho que as pessoas não tem que ter medo de ir pra rua e fazer coisas não escaláveis e conseguir os primeiros 100 clientes na mão. Cara, minha hipótese é essa. Não necessariamente eu preciso de uma plataforma que tenha uma rede de não sei o que, que tem não sei o que lá, que faz não sei o que. Não, eu preciso que o cara faça isso e depois tenha esse resultado na vida dele. Então eu vou pegar 100 caras pela cabeça e vou fazer eles entrarem no meu site, vou fazer eles entrarem em qualquer coisa que eu inventei, um MVP, um protótipo, uma coisa muito simples pra eu conseguir aprender o mais rápido possível. E aí 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 E aí